Ei, crianças, vamos fazer a dança do Halloween com o Bob o Trem. Vamos dançar o ritmo do Halloween, pise com seus pés nojentos, para cima e para baixo a rua de Halloween, pedindo doçura ou travessura. Vamos dançar o ritmo do Halloween, pise com seus pés nojentos, para cima e para baixo a rua de Halloween, pedindo doçura ou travessura. É hora do estrondo de Drácula, deixe seus braços ficarem pendurados, mostre seus entes assustadores, junto com o gangue dos mortos vivos. É hora do estrondo de Drácula, deixe seus braços ficarem pendurados, mostre seus entes assustadores, junto com o gangue dos mortos vivos. Vamos dançar o ritmo do Halloween, pise com seus pés nojentos, para cima e para baixo a rua de Halloween, pedindo doçura ou travessura. Vamos dançar o ritmo do Halloween, pise com seus pés nojentos, para cima e para baixo a rua de Halloween, pedindo doçura ou travessura. Você ouve a bóvora se mexendo, deixe seus corpos se moverem, arrepia a gente para comprovar, os zumbis vão aprovar. Você ouve a bóvora se mexendo, deixe seus corpos se moverem, arrepia a gente para comprovar, os zumbis vão aprovar. Vamos dançar o ritmo do Halloween, pise com seus pés nojentos, para cima e para baixo a rua de Halloween, pedindo doçura ou travessura. Vamos dançar o ritmo do Halloween, pise com seus pés nojentos, para cima e para baixo a rua de Halloween, pedindo doçura ou travessura. Entre na dança do lobisomem, seus dentes vão ranger, ranger. Vai ser um grande sucesso, tal como foi o Flash Moby. Entre na dança do lobisomem, seus dentes vão ranger, ranger. Vai ser um grande sucesso, tal como foi o Flash Moby. Vamos dançar o ritmo do Halloween, pise com seus pés nojentos, para cima e para baixo a rua de Halloween, pedindo doçura ou travessura. Vamos dançar o ritmo do Halloween, pise com seus pés nojentos, para cima e para baixo a rua de Halloween, pedindo doçura ou travessura. Essa foi a dança do Halloween! Oi, crianças! É o Halloween! E a noite é realmente assustadora! Tem uma abóbora assustadora no caixote do lixo escuro, a lua está ficando toda branca. Quem é essa garota assustadora por trás do grano inflamejante? O relógio está tocando com horror. Essa noite, prepare-se para o susto. É Halloween, é Halloween, é Halloween, é Halloween, fique na luz. É Halloween, é Halloween, é Halloween, é a alegria dos zumbis. É Halloween, é Halloween, é Halloween, é Halloween, o que está fazendo esta noite? É Halloween, é Halloween, é Halloween, é Halloween, prepare-se para o susto. Ha, 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 ha! Nevoeiro ainda perdura, você está contando com seus dedos, os fantasmas atrás de você. Certo! Certo! A lua desapareceu, é sol que você teme, e os mortos vivos vão surgir. Essa noite, prepare-se para o susto. É Halloween, é Halloween, é Halloween, é Halloween, fique na luz. É Halloween, é Halloween, é Halloween, é Halloween, é a alegria dos zumbis. É Halloween, é Halloween, é Halloween, é Halloween, o que está fazendo esta noite? É Halloween, é Halloween, é Halloween, é Halloween. Prepare-se para o susto. Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! As fogueiras queimando, crackle-crack-crack, sombras lançando, lick-lack-lack. A abóbora sorrindo, atrás de você, minha noite está chegando, tic-toc-tac. É noite de Halloween, é noite de Halloween. Ha, 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 ha! É noite de Halloween! É noite de Halloween, é noite de Halloween. Ha, 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 ha! Noite de Halloween! Tenha cuidado, os fantasmas e monstros estão por toda a parte. Zumbis estão rondando, rondando, rondando. Os homens uivando, 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 uivando. Bruxa está carrancuda, feia, 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 monstros roncando. Rau, rau, rau! É noite de Halloween, é noite de Halloween. Ha, 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 ha! Noite de Halloween! É noite de Halloween, é noite de Halloween. Ha, 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 ha! Noite de Halloween! Vamos encontrar um bom lugar seguro para nos esconder As fogueiras queimando, crackle, crack, crack Sombras lançando, lick, lack, lack Abóbora sorrindo, atrás de você Minha noite está chegando, tick, tock, tack É noite de Halloween, é noite de Halloween É noite de Halloween É noite de Halloween, é noite de Halloween É hora de voltar para casa Vejo você no próximo Halloween Adeus! Ei crianças, vamos conhecer a família Halloween com o Bob e o Trem Papai monstro, papai monstro vestido como o Drácula Vou te assustar, eu vou te assustar, tocando minha viola Papai monstro, papai monstro vestido como o Drácula Eu vou te assustar, eu vou te assustar, tocando minha viola O papai monstro, papai monstro vestido como o Drácula Mamãe múmia, mamãe múmia embrulhada em branco Não corra, não corra, eu não mordo Mamãe múmia, mamãe múmia Eu não acredito na mamãe múmia Irmão zumbi, irmão zumbi está com fome Se eu tenho, se eu tenho, se eu tenho, vai me alimentar Irmão zumbi, irmão zumbi está com fome Se eu tenho, se eu tenho, vai me alimentar Desculpe, eu tenho que estar em outro lugar Irmã bruxa, irmã bruxa, onde vai? É lua cheia, volto em breve, estarei voando Irmã bruxa, irmã bruxa, onde vai? É lua cheia, volto em breve, estarei voando Irmã bruxa e sua vassoura Bebê fantasma, bebê fantasma, onde está? Olhe pra trás e me verá Uh, uh, uh Bebê fantasma, bebê fantasma, onde está? Olhe pra trás e me verá Uh, uh, uh Uou! A família Halloween é assustadora, mas divertida! Vamos conhecer o rato Hickory Dickory com Bob e o trem Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateu uma hora Ele foi embora Hickory Dickory Doc Tic-tac, 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 Tic-tac Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram duas horas Ele foi embora Hickory Dickory Doc Tic-tac, 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 Tic-tac Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram três horas Ele foi embora Hickory Dickory Doc Tic-tac, 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 Tic-tac Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram quatro horas Ele foi embora Hickory Dickory Doc Tic-tac, 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 Tic-tac Tic-tac, 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 Tic-tac Tic-toc, tic-toc Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram seis horas Ele foi embora Hickory Dickory Doc Oi crianças, vamos ver a Maria e seu cordeiro Maria tinha um cordeirinho Um cordeirinho, um cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E para onde Maria fosse Maria fosse Maria fosse E para onde Maria fosse E ao cordeiro também Ele a seguiu para a escola um dia Para a escola um dia Para a escola um dia Ele a seguiu para a escola um dia Que era contra as regras Ele fez as crianças rirem e brincarem Rirem e brincarem Ele fez as crianças rirem e brincarem Ao verem um cordeiro na escola Então a professora o expulsou O expulsou O expulsou O expulsou O expulsou Então a professora o expulsou Mas ainda ficou por perto E o cordeiro E o cordeiro saltou e pulou Saltou e pulou Saltou e pulou E o cordeiro saltou e pulou Até Maria aparecer Porque o cordeiro ama tanto Maria Ama tanto Maria Ama tanto Maria Porque o cordeiro ama tanto Maria As crianças perguntaram Porque Maria ama o seu cordeiro Ama o seu cordeiro Ama o seu cordeiro Porque Maria ama o seu cordeiro A professora respondeu Oi, eu sou o Bob e o Trem Oi, eu sou o Bob e o Trem O Bob vai te guiar Vamos nos divertir nesse trem espacial Viaja pelos planetas O Bob vai te guiar Vamos nos divertir nesse trem espacial Conseguem ver Mercurio? Está tão perto do sol Será que está tão quente? Não nos queremos queimar Estão seguros comigo? Nós não nos vamos aproximar Podem se bronzear, da cabeça até aos pés Aí está o planeta Vênus, todo coberto de nuvens Está alguém lá dentro Vamos então chamar! Tem a mesma forma da Terra, mas ninguém vive lá Vamos continuar pelos planetas viajar O que é essa coisa azul? É a nossa Terra, já sei! Sim, esses são os mares e a terra e a neve Podemos aqui viver, ter um ar pra respirar Não está tão quente aqui e não está aqui tão frio Conseguem adivinhar? Esse é o planeta rojo! Vamos ver então melhor É tão bonito, acredito É o quarto planeta Venha seguir ao nosso Sabemos qual é o seu nome O seu nome é Marte Chegamos a Júpiter Podem ver, é enorme O maior deles todos É a Terra vezes mil Tem uma mancha vermelha E tem também muitas luas Vamos continuar nossa viagem Pela canção dos planetas Viajar pelos planetas Bob vai te guiar Vamos nos divertir Nesse trem espacial Olhem ali tão belo Tem um anel bem redondo Saturno é o seu nome Vamos voar a volta Olhem, são tantos anéis Cada um feito de gelo Queria lá viver Seria espetacular! Na frente tem urano Tem um brilho verde azulado Pero nada verás Por causa de todo o gás Olá! O que escondes ali? Neptuno está chegando Parece tão azul Lhe chama o gigante de gelo Se tem gelo tem água Já viram os planetas Mas há mais coisas a ver Coisas pra descobrir Mas fica para a próxima Viajar pelos planetas Bob vai te guiar Vamos nos divertir Nesse trem espacial Espero que se tenham divertido Na viagem pelos planetas Até uma próxima com o Bob e o Trem Oi crianças! Vocês conhecem a família do Bob e o Trem? Vamos ver o seu primeiro dedo É o Papai Trem Papai dedo, papai dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Aqui está o segundo dedo É a Mamãe Trem Mamãe dedo, Mamãe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? O terceiro dedo É o Irmão Trem Irmão dedo, Irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? O quarto dedo É a Irmã Trem Irmão dedo, Irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? E o último dedo É o Neném Trem Neném dedo, Neném dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Não foi divertido? Vamos ver os dedos uma vez mais Papai dedo, Papai dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Aqui está o segundo dedo É a Mamãe Trem Mamãe dedo, Mamãe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? O terceiro dedo É o Irmão Trem Irmão dedo Irmão dedo, Irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? O quarto dedo É a Irmã Trem Irmão dedo, Irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? E o último dedo É o Neném Trem Neném dedo, Neném dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Isso foi ótimo! Até a próxima! Oi, crianças Vamos fazer o Riga-Jig-Jig Enquanto caminhava pela rua Pela rua, pela rua Encontrei uma velha amiga I know, I know, I know Riga-Jig-Jig Aqui vamos nós Aqui vamos nós Aqui vamos nós Riga-Jig-Jig Aqui vamos nós I know, I know, I know Batemos palmas e marchamos E marchamos e marchamos Batemos palmas e marchamos I know, I know, I know Saltamos pra cima e pra baixo Cima, baixo, cima, baixo Saltamos pra cima e pra baixo I know, I know, I know Riga-Jig-Jig Aqui vamos nós Aqui vamos nós Aqui vamos nós Riga-Jig-Jig Aqui vamos nós I know, I know, I know Subimos no trem e bozinamos Buzinamos, buzinamos Subimos no trem e bozinamos I know, I know, I know Beijei mamãe e abracei papai Abracei papai, abracei papai Beijei mamãe e abracei papai I know, I know, I know Riga-Jig-Jig Aqui vamos nós Aqui vamos nós Aqui vamos nós Riga-Jig-Jig Aqui vamos nós I know, I know, I know Oi crianças Querem cantar as rodas do ônibus Com o Bob e o trem As rodas do ônibus Giram, giram Giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade Os limpadores Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores Limpam, limpam, limpam Pela cidade A buzina do ônibus Toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca A buzina do ônibus Toca, toca, toca Pela cidade As janelas do ônibus Sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem As janelas do ônibus Sobem e descem Pela cidade As rodas do ônibus Giram, giram Giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade Gostaram das rodas do ônibus? Voltei em breve pra mais Eram dez na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Nove Nove Eram nove na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Oito Oito Eram oito na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Sete Sete Eram sete na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram e um caiu Seis, seis Eram seis na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Cinco, cinco Eram cinco na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Quatro, quatro Eram quatro na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Três, três Eram três na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Dois, dois Eram dois na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Um, um Era um na cama e o pequeno disse Boa noite Oi crianças Essa é a canção que eu canto Quando estou longe e sozinho E um pouco com medo Eu vim para o mar E eu vim muito longe Atravessou o deserto É tão estranho onde estamos Eu não vou parar Não irei descansar No caminho continuo Lento ou rápido Alto ou baixo Nós vamos Nós vamos Nós vamos Como o trem nas trilhas Nós vamos Através da chuva Tempesta de neve Nós vamos Nós vamos Nós vamos Quando você se sente mal Lembre-se que hoje é apenas um momento fugaz no tempo O amanhã voltará uma vez mais Com um novo brilho Está escuro no momento Mas haverá luz em breve Eu vou continuar cantando essa melodia Eu não vou parar Não irei descansar Sempre a caminhável A tempestade Vou soprar Nós vamos Nós vamos Nós vamos Nós vamos Como o trem Nas trilhas Nós vamos Através da chuva Tempesta de neve Nós vamos Nós vamos Nós vamos Porque sentimos medo Por causa do desconhecido Mas lembrem-se O que não sabemos hoje Será familiar pra nós amanhã Eu posso tudo ver Sentir o vento no meu rosto Há coisas pra desfrutar O medo é uma desgraça Não deixo esse medo Ser uma cruz pra carregar Eu vou sorrir Porque amanhã eu vou saber Nós vamos Nós vamos Nós vamos Como o trem Nas trilhas Nós vamos Através da chuva Tempesta de neve Nós vamos Nós vamos Nós vamos Nunca deixe o medo Do desconhecido Deixá-los embaixo Basta lembrar O que o Bob E o trem Lhes ensinou O Bob Eu sei uma música Bem alegre Sobre a fonética Deixe-me ajudá-lo A aprender a fonética Vamos lá Vamos lá A é de Apple A é de Apple A é de Arrow A é de Arrow A é de A-A-A-A-Apple Maçã A é de A-A-A-A-Arrow Jata P é de Bol B-B-Ball P é de Balloon B-B-B-Balloon P é de Peuu Pa-P-P-Ball Bola P é de Peuu Ba-B-B-Balloon Balão C é de Carro Ca-C-Carro C é de cloud, c-c-cloud C é de c-c-c-cloud, nuvem C é de c-c-c-c-carro D é de door, d-d-door D é de dog, d-d-dog C é de d-d-d-d-d-door, porta D é de d-d-d-d-dog E é de eggs, e-e-eggs E é de earth, e-e-earth E é de e-e-e-eggs, ovos E é de e-e-e-earth, terra F é de fan, f-f-fan F é de flor, f-f-flor F é de fa-fa-fa-fa-fan, ventilador F é de fa-fa-fa-fa-flor G é de green, g-g-green G é de grama, g-g-grama G é de g-g-g-g-g-g-g-green G é de g-g-g-g-grama H é de heart, r-r-heart H é de hat, r-r-rat H é de r-r-r-r-r-heart Coração H é de ha-ha-ha-ha-hat Chapéu E é de ice cream, ai-ai-ai-ice cream E é de iron, ai-ai-ai-iron E é de ai-ai-ai-ai-ice cream Sorvete E é de ai-ai-ai-ai-iron Ferro de Engomar J é de jarra, j-j-j-jarra J é de juice, j-j-ju-se J é de jarra, j-j-j-jarra J é de j-j-j-j-ju-se Suco K é de cattle, k-k-cattle K é de ki, k-k-ki K é de k-k-k-cattle Chaleira K é de k-k-k-can-ki Chave Ele é de ladder, l-l-l-adder Ele é de lâmpada, l-l-lampada Ele é de l-l-l-l-adder Escada Ele é de l-l-l-l-lampada M é de mailbox, m-m-mailbox M é de moon, m-m-moon M é de m-m-m-moon M é de mail, m-m-m-mailbox Caixa postal M é de m-m-m-moon, lua N é de nail, n-n-na-nail N é de nove, n-n-n-nove O é de orange, o-o-orange O é de oval, o-o-oval O é de o-o-o-o-o-orange Laranja O é de o-o-o-o-oval P é de penny P, P, penny P é de pera P, P, pera P é de p-p-p-p-penny Centavo P é de P, 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 Quá, 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 question mark, ponto de interrogação. R é de red, r, r, red. R é de rocket, r, r, rocket. R é de r, 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 red, vermelho. R é de r, 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 rocket. S é de sol, s, s, sol. S é de sunflower, s, s, sunflower. S é de s, 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 sal. S é de s, 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 sunflower. Tira sal. T é de tomate, t, t, tomate. T é de trato, t, t, trato. T é de t, 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 tomate. T é de t, 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 trator. U é de umbrella, u, u, umbrella. U é de uniciclo, u, u, uniciclo. U é de u, 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 umbrella. Chapéu de chuva. U é de u, 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 uniciclo. E é de vaso, v, v, vaso. V é de violeta, v, v, violeta. V é de va, 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 vaso. V é de va, 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 violeta. V é de white, u, u, white. W é de watermelon, u, 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 watermelon. W é de u, 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 white, branco. W é de u, 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 watermelon. Velancia! X é de xilofone, x, x, xilofone. X é de xboxy, x, 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 xboxy. X é de x, 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 xilofone. X é de x, 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 xboxy. Y é de yellow, y, 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 yellow. Y é de yogurt, y, y, yogurt. Y é de yellow, amarelo. Y é de yogurt, yogurt. C é de zero, x, x, xero. C é de zebra, x, x, zebra. C é de z, 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 zero. C é de z, 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 zebra. Vamos numa viagem pela contagem dos números com o Bob e o trem? Sim! Ok! Entrem a bordo! Um, um pequeno pato. Quack, quack, quack. Quack, quack, quack. Um pequeno pato. Dois, duas bolas vermelhas. Saltam, saltam, saltam. Saltam, saltam, saltam. Duas bolas vermelhas. Três, três, três relógios velhos. Tic, toc, tic, tic, toc, tic. Três relógios velhos. Quatro, quatro sinos velhos. Ding, dong, ding, ding, dong, ding. Quatro sinos velhos. Cinco, cinco carros novos. Bip, 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 bip. Cinco carros novos. Seis, seis árvores altas. Swish, 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 swish. Seis árvores altas. Sete, sete quenzanadinhos. Woof, 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 woof. Sete quenzanadinhos. Oito, oito tambores ruidosos. Bang, 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 bang. Oito tambores ruidosos. Nove, nove telefones tocando. Tring, 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 tring. Nove telefones tocando. Dez, dez belos balões. Pop, 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 pop. Dez belos balões. Não foi divertido? Vamos fazer isso uma vez mais! Um, um pequeno pato. Quack, 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 quack. Um pequeno pato. Dois, duas bolas vermelhas. Saltam, 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 saltam. Duas bolas vermelhas. Três, três relógios velhos. Tic, toc, tic, tic, toc, tic. Três relógios velhos. Quatro, quatro sinos velhos. Ding, dong, ding, ding, dong, ding. Quatro sinos velhos. Cinco, cinco carros novos. Bip, 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 bip. Cinco carros novos. Seis, seis árvores altas. Swish, 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 swish. Seis árvores altas. Sete, sete quenzanadinhos. Woof, 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 woof. Sete quenzanadinhos. Oito, oito tambores ruidosos. Bang, 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 bang. Oito, oito tambores ruidosos. Nove, nove telefones tocando. Tring, 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 tring. Nove telefones tocando. Dez, dez belos balões. Pop, 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 pop. Dez belos balões. Isso foi muito divertido! Você pode voltar a qualquer momento pra viagem da contagem de números. Oi, crianças! Querem fazer uma viagem pelas cores? Então venham! Amarelo, amarelo, adoro o sol. Amarelo, amarelo, adoro o sol. Roxo, 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 adoro as uvas. Roxo, roxo, adoro as uvas. Azul, 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 adoro o sol. Azul, azul, adoro o sol. Branco, branco, adoro as nuvens. Branco, branco, adoro as nuvens. Verde, 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 olhem para as árvores. Verde, 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 olhem para as árvores. Vermelho, vermelho, olhem para as flores. Vermelho, vermelho, olhem para as flores. Laranja, laranja, olhem para a casa. Laranja, laranja, olhem para a casa. Cor de rosa, cor de rosa, olhem para a porta Cor de rosa, cor de rosa, olhem para a porta Venham todos a bordo do trem das cores Vejam as cores a brilhar Venham todos a bordo do trem das cores E pelas cores viajar Espero que tenham gostado da viagem pelas cores Até a próxima! Oi, crianças! Vamos dançar! Vamos dançar! Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, ponha os direitos Dez, nove, uma galinha gorda Há mais! Onze, doze, escabe e aprofunde Treze, quatorze, damas a cortejar Quinze, dezesseis, damas na cozinha Dezessete, dezoito, damas à espera Dezenove, vinte, meu prato está vazio Vamos fazer isso outra vez Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, ponha os direitos Dez, nove, uma galinha gorda Onze, doze, escabe e aprofunde Treze, quatorze, damas a cortejar Quinze, dezesseis, damas na cozinha Dezessete, dezoito, damas à espera Dezenove, vinte, meu prato está vazio Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, ponha os direitos Dez, nove, uma galinha gorda Onze, doze, escabe e aprofunde Treze, quatorze, damas a cortejar Quinze, dezesseis, damas na cozinha Dezessete, dezoito, damas à espera Dezenove, vinte, meu prato está vazio Você se divertiu? Vejo você em breve Vocês querem fazer um passeio pela cidade? Então entrem a bordo As rodas do trem Elas giram, giram, giram Giram, giram, giram Giram, giram, giram As rodas do trem Elas giram, giram, giram Pela cidade A buzina do trem faz Tu-tu-tu, tu-tu-tu-tu, tu-tu-tu A buzina do trem faz tu-tu-tu Pela cidade O motor do trem faz chog, chog, chog Chog, 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 chog O motor do trem faz chog, chog, chog Pela cidade Os vagões do trem vão para cima e para baixo Os vagões do trem vão para cima e para baixo Pela cidade Os bebês no trem fazem ué 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 Os bebês no trem fazem ué 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 Pela cidade Os passageiros do trem, eles saltam, saltam, saltam Saltam, 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 saltam Os passageiros do trem, eles saltam, saltam, saltam Pela cidade Os trilhos sobre o trem, chocaram, chocaram, chocaram Chocaram, 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 chocaram Chocaram, chocaram, chocaram Os trilhos sobre o trem, chocaram, chocaram, chocaram Pela cidade Vocês se divertiram com o Bob e o Trem? Então volte em breve! Oi, crianças! Vamos conhecer cinco macaquinhos engraçados com o Bob e o Trem! Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinhos pulando na cama Um macaquinhos pulando na cama Um macaquinhos pulando na cama Ele caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Isso não foi divertido? Nós vemos em breve! Você está se sentindo sozinho? Então precisa da canção da amizade! Há certos dias em que estou triste sozinho Meu grande sorriso parece que murchou Vou numa viagem com meus amigos E logo me sinto feliz de novo Meus amigos! Meus amigos! Meus amigos favoritos! Eu gosto de estar com meus amigos favoritos! Por vezes eu acho a escola aborrecida Mal pois se espera pela hora da saída Vou numa viagem com meus amigos E logo me sinto bem feliz de novo Meus amigos! Meus amigos! Meus amigos favoritos! Eu gosto de estar com meus amigos favoritos! E há outros dias em que estou muito feliz Só quero partilhar toda a minha felicidade Vou numa viagem com meus amigos E logo me sinto bem feliz de novo Sabe quem são os amigos favoritos do Bob e o Trem? Todos vocês! Até breve! Chuva, 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 vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Ei! Vamos todos começar a remar! Bô, bô, bô Remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo É um sonho para mim Bô, bô, bô Remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo É um sonho para mim Bô, bô, bô Remando meu barquinho assim Se você vir um crocodilo Não esqueça de gritar Bô, bô, bô Remando meu barquinho assim Se você vir um crocodilo Não esqueça de gritar Bô, bô, bô Remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo É um sonho para mim Bô, bô, bô Isso foi mesmo cansativo Vejo vocês em breve Bô, bô Bô, bô Bô, bô Bô, bô Oi, crianças! Sabe o que aconteceu Humpty Dumpty? Humpty Dumpty Humpty Dumpty Sentou em um muro Humpty Dumpty Caiu no chão duro E nem os cavalos e homens do rei O conseguiram juntar de novo Humpty Dumpty Humpty Dumpty Sentou em um muro Humpty Dumpty Humpty Dumpty Caiu no chão duro E nem os cavalos e homens do rei O conseguiram juntar de novo O conseguiram juntar de novo Humpty Dumpty Humpty Dumpty Humpty Dumpty Sentou em um muro Humpty Dumpty Humpty Dumpty Caiu no chão duro E nem os cavalos e homens do rei O conseguiram juntar de novo Pobre Humpty Dumpty Espero que ele melhore em breve Humpty Dumpty Em próxima Um 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 Obrigado.